Ele era amarelinhão. Era dessa cor de amarelo. Ele virou pra azul. Aí o que foi que eu fiz? Eu tenho uma UV. Eu tenho uma lâmpada UV, certo? Que ela... Se eu botar a lâmpada e der luminescência, tem, além de totais, tem fecais. E aqui é o pleito com Tiaga, que é pra mim ver quantas colônias tem. Foi contado aqui, deu 397. A legislação brasileira, isso ontem, 24 horas, diz que se passar de 500 unidades, tá reprovada a água. Mas a água já tá reprovada porque deu isso. Entendeu? Mas aqui precisa ser visto, porque já nasceram, ó. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tem que ser na lupa. Tá bem pequenininha, certo? Pra fechar, porque eu tava dizendo, provavelmente chegue às 500. Ela vai ser reprovada, já é, já está reprovada pelo corpo de caixa. Totais, que digam. Então, são coisas assim. Totais, que digam.